É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Soranir, é, 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 é Diquei, diguinho, Mandelão Toca brava no paredão Toca chava no paredão Toca chava no paredão Oh mulher, oh Jesus Oh mulher, hoje é seu dia, então senta com vontade Vai caindo calvo, senta, tenta, tenta, tenta Vai caindo calvo, senta, tenta, tenta Vai caindo calvo, senta na pioca com vontade Vai caindo calvo, senta, tenta, tenta, tenta Vai caindo calvo, senta na pioca com vontade Já, já te, já te cortei, te cortei não A menina do Mandela tá fudendo de montão Vai caindo calvo, senta, tenta, tenta, tenta Vai caindo calvo, senta, tenta, senta, senta Vai caindo calvo, senta na pioca com vontade Vai caindo calvo, senta, tenta, tenta, senta Vai caindo calvo, senta na pioca com vontade Diquei, diguinho, Mandelão Toca brava no paredão Toca chava no paredão Oh mulher, hoje é seu dia, então senta com vontade Vai caindo o cabo, senta, tenta, tenta, tenta Vai caindo o cabo, senta, tenta, tenta, tenta Vai caindo o cabo, senta na pioca com vontade Vai caindo o cabo, senta, tenta, tenta, tenta Vai caindo o cabo, senta na pioca com vontade Já, já, já te contei, te contei não As menina do Mandela tá fudendo de montão Tá por dentro de montão Vai caindo cabo, senta Caí no campo, pega na Piotr, como estás?